Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. O DETRAN do Rio Grande do Sul já está oferecendo a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação. O serviço que estava previsto para ser disponibilizado no dia 1º de fevereiro de 2018 foi antecipado em 7 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Para usar a CNH no seu celular, basta baixar o aplicativo gratuito CNH Digital no seu smartphone. Mas para utilizar o serviço, é necessário ter a versão CNH impressa emitida a partir de 2 de maio de 2017. E conta com QR Code e código escaneável em aparelhos eletrônicos na parte interna. Conforme o DETRAN, das mais de 4 milhões de carteiras de habilitação válidas no estado, cerca de 784 mil delas já tem QR Code. Fazendo com que esses motoristas não precisem pagar para solicitar a versão digital. Mas para quem não tem a versão anterior da carteira de motorista e quiser a comunidade da carteira digital, precisa solicitar uma segunda via da CNH pagando o valor de R$ 51,84.